Em Governador Vladares, um homem de 36 anos, ele foi preso depois de agredir a companheira no bairro Vila Mariana. Ah, eu tô falando? Comum. Segundo o boletim de ocorrência, o homem esfaqueou a mulher na perna esquerda, próximo à virilha. O motivo é porque ele foi até a casa em que mora com a vítima e encontrou a Air Frye, suja Lamonier. É, tava sujo. Ô gente, a mulher foi socorrida e levada pro hospital municipal. Já o homem fugiu. É só isso que aconteceu? Air Frye tava suja, deu uma facada e fugiu. Ele foi encontrado pelos policiais no bairro de Lourdes, com cortes no pulso e perdendo 100%. Ele também foi pro hospital, né? E após ser liberado pelo médico, claro, né? O suspeito, então, foi preso. Gente do céu. Air Frye quer negócio lá, Lamonier? Que aperta lá na tomada lá tantos minutos e ele frita o negócio pra gente? Sem gastar óleo, sem nada, né? É isso, negócio que tava sujo. É, eu tô... Ó, vou dar um aviso a você de casa. Na hora que chamar o intervalo aqui, você dá uma corrida rápida aí na cozinha, confere como é que tá a sua Air Frye aí, tá? Se tiver sujo... É que tem uma telinha, né, Lamonier? Uma telinha, aí ela vai caindo as gorduras, aquela parte fica suja. Tira a telinha, vai lá, limpa aquilo, joga a gordura fora, dá um lustre nela. Uai, o que que é isso? Que dia que uma pessoa vai imaginar? Se eu deixar a Air Frye suja, eu vou tomar uma facada. Não, não tem ser humano que planejou isso, não, é? É, gente, nós estamos atormentados mesmo, viu? Os dias estão difíceis, tá? Eu sei que daqui a pouco começa a chover mensagem aqui no WhatsApp da TV Leste. É, eu não sei o que que você deixa sujo aí na sua casa, mas vai vendo o nível que tá o ser humano. O ser humano tá irritando qualquer coisa, hein? Deixa nada sujo dentro de casa, não. Não dê motivo pra fúria da pessoa te encontrar. Ô mundo que tem gente furiosa, hein? Furioso e mal amado, né? Misericórdia, tem demais. Na rede social, então? Cruz credo. Hein? O que que o senhor for... Ah, o diretor tá falando, tá limpando tudo na casa dele. E só tá certinho, viu, Lamonier? Deixa tudo limpinho aqui no estúdio, não brinca não. Hã? Não, eu não vou bater no senão, rapaz. Sou da paz. Tô falando pra você aprender, ó. Ó o quanto. Deixou a frase suja. Pum, facada. Hã? É, o sujeito deu cortar a mão ainda. É. É na hora do esporte aqui, o povo de casa não sabe. Ele limpa a bola todo dia pra me entregar. Mas não é pro caos não, rapaz. Eu sou do bem.